Muito bom dia a todos, alerta dos ventos, Weaver então começando este sábado, dia 2 de março de 2024, falando diretamente aqui com o drone, nosso drone boletim do Ondas do Sul. Hoje nós começamos com 10 km por hora, a galera já arriscando o surf pela parte da manhã, aqui em frente o parador Ondas do Sul, proporcionou algumas ondinhas de meio metro, a galera saindo com a informação bem irregular a respeito das ondas, alguns disseram que pegaram boas ondas, mas agora nós teremos o aumento gradativo do vento para a parte da tarde, a galera da Weaver alertando, inclusive dizendo e passando a informação, patrocinando este vídeo boletim, informando que o vento pode chegar em torno de até 14 nós, 15 nós após o meio dia, principalmente após as 15 horas aí, nós temos o aumento gradativo do vento, que deverá chegar aí então, aquele kite médio, kite 8, kite 9, para a parte da tarde. Lembrando que os acessórios da Weaver, os lashes exclusivos e também a camiseta com as condições ideais para o kite wave, você encontra aqui com exclusividade no parador Ondas do Sul, atua Surf Shop de frente ao mar, em frente ao pier de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Também as promoções exclusivas nos óculos e também, agora também com 50% na toda linha, 1 milímetro aqui no parador Ondas do Sul e também uma promoção exclusiva nas nossas vestes também, da Mormai, cola aqui no parador Ondas do Sul. Então como vocês podem ver, água clara, água com 20 graus hoje, sem registro de águas-vivas, a gente já tem o vento agora chegando a 12 km por hora aqui em frente ao parador Ondas do Sul, essas lindas imagens de drone, a galera aproveitando a praia, é verão na Costa Gaúcha, faz bastante calor também, o dia é excelente, o dia é de sol, muito boas ondas hoje, hoje não, mas para amanhã a gente tem previsão de boas ondas, principalmente para a parte da manhã, o vento vira para a Terral às 6 da manhã, segundo os prognósticos gráficos de previsão das ondas, e a partir do meio-dia para a parte da tarde, vento sul. Então se preparem galera do bate-volta, principalmente surf pela parte da manhã, na parte da tarde já tem a previsão de vento sul, o mar sobe um pouquinho, mas deve achatar um pouco aí, vamos já para a parte mais próxima ao meio-dia, com aumento gradativo do vento Terral também. Então vento Terral garantido para amanhã, segundo os prognósticos, e os gráficos de previsão aí dos ventos, né, então para a parte da manhã até o meio-dia. Hoje intervalo de ondulação em 6.8 segundos, e aí tamanho das ondas, as maiores, com meio metro. Água clara, como já disse, com 20 graus, corrente fraca de norte, ondulação de leste e nordeste, e o vento nordeste nesse momento com 11 km por hora. Bom sábado a todos e até o próximo boletim.